E aí, então, passei já na loja, peguei um cooler que faltava pra uma luminária que eu tô arrumando aqui, já vai ficar aqui, depois eu mexo, e apareceu essa urgente aqui de um cliente, é... Coralbox, essa luminária, já vou ligar aqui ao vivo, já vamos ver qual é o defeito dela. Tá, aparentemente, tem uma série de LEDs aí que não liga, e esse aqui no meio também. Então eu vou abrir ela, pra dar uma analisada aqui, o que que tá acontecendo aí. Pra quem não conhece, esse aqui é o Fritz, é o nosso Lhazapso, como o Fritz, o Fritz fala alemão. Ele tem um ano e pouco, faz barulho pra caramba, mas é um parceirão aí, ele sempre me ajuda aí com as eletrônicas, às vezes dá um problema, ele tá comigo aí, senta aí do lado. Ó, agora ele tá analisando aí o que que tá acontecendo aí, e... Beleza, esse é só um parênteses, esse é o Fritz. Bom, primeiro aí, tudo desligado com segurança, né? Quatro parafusos, aqui na frente. Vou tirar todos eles primeiro. Tirei, agora a gente tem essa placa aqui na frente com esses LEDs. Vou soltar essa conexão, e tem mais quatro parafusos aí, ó, também, ó. Vamos soltar e ter acesso aos LEDs, talvez eu tenha que soltar essa parte aqui atrás do cooler também. Ali fica a controladora. Vamos dar uma olhada o que a gente encontra aí. Como vocês podem ver, muita deposição de sal. Muito, muito, muito mesmo aqui nessa luminária. Desmontei aqui o coolerzinho fora, os quatro parafusos vão tirar essa chapa. Esse que a gente encontra. Esses são os drivers... LED, né? Cada carinha desse recebe um... Ele é alimentado, recebe a alimentação, e recebe um sinal da controladora de quantos por cento é pra ele liberar pros LEDs. Então, é ele que faz o controle pros LEDs não queimarem. Agora eu vou montar, vou energizar novamente, e vou medir esses caras aqui, como é que tá chegando energia neles, como é que tá saindo, e se tá chegando algum sinal aí pra mandar. Depois eu tenho que acessar o aplicativo dessa controladora, e ver se a gente consegue colocar tudo em cem por cento pra poder comparar. Eu queria pedir perdão primeiro, porque eu fiz alguns testes, testes, mas como eu tô começando agora com os vídeos, eu esqueci de tá filmando, tá? O que que eu fiz? Eliminei alguns drivers, peguei o sinal de um driver que eu sei que tá funcionando, e fui injetar nas saídas, né? Fiz o primeiro teste, essa saída não foi, ainda não funcionou. Aí eu cheguei nessa dos brancas, que não tava acendendo, nenhum dos quatro LEDs amarelinhos ali, que na verdade são brancas. O que que eu encontrei? Aqui tinha uma trilha rompida pela maresia. Aqui eu já fiz, a trilha, tem uma trilha do lado ali que eu já recuperei, tá? Ela era só um mastigadinho que o próprio estanho eu fiz. Agora essa daqui tava um pouco mais, ela tava um pouco mais aberta, um espaço maior, eu fiz o que? Eu peguei um fio, descasquei ele, e fiz ele de trilha, né? E fiz agora só o dele, agora tem que dar o acabamento ali, tirar fora aqui, beleza. Vou verificar a condução, e vou fazer o teste novamente. Porque eu vi que o problema não era com os drivers, tá? Eu medi, tava chegando tudo certo. Aqui como vocês podem ver, ó como ele funciona. Tem o V+, e o V-, que é a alimentação, vem o 24. E o dimmer, que é o dim, é um sinal PWM, que vem da controladora. De 0 a 10 volts, ou como for. Quanto mais tiver, mais energia ele vai liberar aqui pro LED menos e LED mais. E assim funciona esses drivers. Eu vou seccionar ali, vou procurar outro defeito. Esse eu vou tá filmando aí, ó, só testando. Dá até pra ver que o branco, ele tá muito mais forte do que os outros. Que é naturalmente o que acontece. Aí, ó, dá pra ver bem certo. Aqui que eu fiz o reparo da trilha, né? Lembrando também, que... Por exemplo, vai um refletorzinho desse aqui em cima, tem três pininhos. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado pra que esse encaixe aqui fique bom. Pra na hora de montar a luminária, a gente não tem que depois abrir tudo pra ter alguma surpresa aí. Eu vou olhar agora, partir pro outro. Aí, ó. O problema, na verdade... Fiz errado de novo, não filmei, mas é bem simples, tá? Ferro de solda, aqui ó, a trilha tava detonada aqui. E aqui também. Então, não tava chegando o sinal do driver pra cá. Tirei fora os LEDs, limpei bem ali a trilha. Refiz. Não tem como ficar assim, bonita, bonita. O importante é que ela tá funcionando, tá? A gente dá um acabamentozinho aqui. Antes de fechar, ainda não vou dar uma raspadinha, ver se eu tiro essa sujeira, ó. Vou dar uma boa limpada aqui. Vou deixar testando um pouco. Era só a trilha rompida ali. E aqui também. Era isso aí. Vou fazer uma limpezinha legal agora e deixar ela testando um pouco. Valeu. Prontinho. Montada a luminária. Prontinho. Vamos fazer o teste final aí. E é isso aí, galera. Tá funcionando. Vamos ver se eu consigo mostrar o que foram feitos os reparos, ó. Deixa eu ver. Ali no cantinho. Ali no cantinho, aparece, ó. Onde foi reparado o trilha, né? E aqui, ó. Isso foi o ataque da maresil. Foi feita uma geral também na luminária. Equipamento muito forte aí, ó. Muito boa mesmo. Muito forte. Na área usada para o bario marinho, né? Toca muito bem. Gostei bastante. Cooler. Central simples. Fica presa por esses quatro pinos aí. Ela tem esse... Vem com esses ganchinhos, né? Tá aí. Tá funcionando. Vou pedir aí para... Curtir o vídeo aí e se inscrever no canal. Que cada dia eu estou postando coisas novas aí. Para ajudar a crescer aí o canal e trocar ideia com... Com o pessoal aí que tiver necessidade. Tchau.